MISSIONÁRIA Temos aqui uma pergunta, qual a função de uma missionária no templo? Essa pergunta não está bem elaborada porque missionária não trabalha apenas no templo Se é missionária o trabalho dela é mais fora do que propriamente dentro do templo Então nós temos uma palavra de Jesus no livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 1 Quando ele ordenou que saíssem depois de receberem o poder do Espírito Santo Ele deu a seguinte palavra Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós E ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra Aí está o trabalho do missionário Ele pode ser missionário em Jerusalém que corresponde a sua cidade onde reside Há muita gente para ganhar para Cristo e uma missionária principalmente Tendo consigo uma auxiliar para visitar pessoas A semana inteira ela não vai se quiser ter parado E é um trabalho muito importante que uma missionária pode fazer Ela pode ser missionária na Judéia que corresponde ao estado onde ela reside Pode ser missionária em São Maria que corresponde ao país onde reside Como também aos confins da terra Sair por outros continentes ou outros países fora do próprio país onde reside Aí está a função principal, principal de uma missionária Não agir apenas dentro do templo Dentro do templo é um trabalho mais próprio para um diácono Se bem que também há muita coisa que uma mulher pode fazer dentro do templo Mas principalmente em se tratando de missionária é fora do templo Missões é o que está lá em Mateus 28, 19 E de ensinai Então a pessoa sai para ensinar, para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Isso é importantíssimo E outra pergunta é Pastores de Israel existem os falsos pastores e os verdadeiros pastores O que fazem? Bom, quanto ao pastor Que é, segundo aqui a pergunta Pastor verdadeiro No capítulo 3 do livro de Jeremias E versículo 15 Está dito Eu vos darei pastores que vos apacentem Com inteligência Com sabedoria Repetindo o texto Jeremias capítulo 3 E versículo 5 E vos darei pastores segundo o meu coração Que vos apacentem consciência e com inteligência E a Bíblia recomenda no livro de Hebreus Que o cristão, o membro de igreja Ele respeite o seu pastor Não seja pessoa rebelde Que se insurge Contra seu pastor Criticando E emitindo opiniões Desairosas Está escrito Não vos deixeis Aliás, capítulo 13 Versículo 7 do livro De Hebreus Mostra Esta situação Lembrai-se Lembrai-vos dos vossos pastores Que vos falaram A palavra de Deus A fé dos quais Imitai-a Tentando Para a sua maneira De viver E no versículo 17 Obedecei A vossos pastores E sujeitai-vos A eles Porque velam Por vossa alma Como aqueles Que hão De dar conta Delas Para que o façam Com alegria E não gemendo Porque isso Não seria útil Não seria útil Não seria útil